E então você está em busca de um novo pet e pensou no Jack Russell Terrier como uma opção? Um dos cachorros que ficaram conhecidos mundialmente graças ao seu aparecimento em filmes de sucesso. Quer saber tudo a respeito dessa raça maravilhosa? Então fica aqui e assista esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Não deixe de se inscrever para receber vídeos novos de segunda a sexta-feira, às 18 horas. O Jack Russell é um cachorro de pequeno porte, muito conhecido por sua personalidade alegre e enérgica. É um cachorrinho bem esperto, inteligente e brincalhão, mas pode ter a personalidade um pouco forte. Entretanto, essa última característica não vai fazer sua popularidade mundial diminuir. Esses cãezinhos são realmente populares no mundo todo e muito se deve às suas aparições em grandes filmes americanos. Assim, o desejo da população em ter um peludinho desse em casa aumentou significativamente e não caiu mais. A raça Jack Russell Terrier se originou na Inglaterra no século XIX graças ao reverendo John Russell, que era um grande entusiasta da caça-raposa e precisava de um cão com boas habilidades de caça que fosse capaz de cavar e perseguir as raposas em suas tocas. Inicialmente, a raça foi criada para auxiliar na caça, que era uma atividade muito comum na aristocracia e na alta sociedade inglesa. Os Jack Russell eram ótimos para acompanhar os cavalos dos caçadores e em tocar as presas. O padrão inicial da raça era focado principalmente em tamanho, habilidades de caça e temperamento, o que levou a raça a ter várias cores, tamanhos e tipos de pelagens diferentes, já que eram cães visados para trabalho e não para exposição de padrão. Com o passar do tempo, a raça foi se popularizando cada vez mais como cão de companhia e devido a isso, criou-se o padrão oficial da raça, que ainda carrega muitas características de bom caçador. Seu nome oficial é uma homenagem ao seu principal desenvolvedor, John Russell. Os Jack Russell terrier são cães de pequeno porte, tendo sua cernelha com 25 a 30 centímetros de altura e peso que pode variar entre 5 a 7 quilos, sendo que os machos são ligeiramente mais altos e mais pesados que as fêmeas. Sua estrutura corporal é compacta e musculosa e o seu corpo é geralmente mais longo do que alto. Sua cabeça é bem proporcional ao seu corpo, seus olhos têm a expressão esperta e alerta. Sua pelagem é curta e densa, embora seus pelos tenham uma camada interna mais macia. E geralmente as suas cores são branco, com manchas que podem variar em preto ou marrom. Para conferir as características oficiais da raça, é só clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo. O Jack Russell terrier é um cachorro que dispõe de bastante energia. Eles adoram caminhar, correr, brincar e explorar. E por isso é um cachorrinho que demanda muito gasto de energia diariamente. Outra característica bem marcante dos cães dessa raça é a sua inteligência. Esses cãezinhos são realmente muito espertos e possuem uma facilidade enorme em aprender novos truques. Porém, para tutores de primeira viagem, essa característica pode ser um pouco desafiadora, já que eles tendem a ter personalidade forte e isso faz com que eles desafiem muito os seus donos. Apesar de pequenos, são cães destemidos e valentes, atentos e curiosos, o que faz deles um excelente cão de alarme. Além disso, vão enfrentar qualquer um que ofereça risco a ele e a sua família. Mesmo sendo cães muito independentes, vão criar muito afeto com sua família. Ele quer estar sempre por perto e adora interagir. Porém, são cães que podem passar horas sozinhos também. Por não ser uma raça muito paciente, essa não é uma raça recomendada para famílias com crianças pequenas, já que algumas brincadeiras podem acabar em mordidas. Mas esse é um excelente cachorro para crianças maiores, que já sabem respeitar o cachorro e que tem muita energia para brincar com eles. A higiene de um Jack Russell é simples de se fazer, tendo em vista que são cães muito higiênicos. Apesar do seu pelo denso e curto, os banhos podem ser feitos mensalmente. Raramente há necessidade de aparar as unhas de um cão dessa raça. A escovação diária dos dentinhos e dos pelos é ideal e a remoção de pelos mortos periodicamente vai ajudar muito com a queda de pelos pela casa. Limpeza de ouvidos e olhos semanalmente também é uma etapa importante. Os Jack Russell, apesar de serem cães que raramente visitam um veterinário por algum tipo de doença, estão como qualquer outra raça suscetíveis ao desenvolvimento de algumas doenças, como é o caso da lustração de patela, da insuficiência cardíaca, da catarata, da dermatite atópica e das doenças periodontais. Devido a isso, é sempre importante lembrar que escolher um bom canil faz toda a diferença na saúde do seu pet. Além disso, manter os protocolos de vacinação em dia e fazer visitas periódicas ao veterinário são de extrema importância para manter o seu Jack Russell saudável. O filhotinho de Jack Russell é muito ativo e brincalhão e vai se demonstrar ativo boa parte do tempo. É um filhotinho muito curioso e esperto e por isso fazer o controle do ambiente é essencial. A socialização é uma parte importantíssima para que esse cão cresça mais equilibrado e o quanto antes o tutor de Jack Russell deverá iniciar os treinos de obediência. Bom, pessoal, conta para mim o que você achou do Jack Russell, se você já conhece algum cachorro dessa raça. E é isso, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!